TANTOS DIAS Quantos os meses, quantos sonhos guardados Por tantas vidas idas, suspensas postas de lado Lá fora luta-se, ali duvida-se e aqui resistimos E por nós os dias passam longos, remotos sentidos O bar da praia, o sol na areia e as noites vindas em concha Faz hoje um ano, esquecemos planos, fugir dos futuros na sombra Isso não volta, já foi embora, já só existe em nenhum lado E ficou tudo, tudo mais certo, tudo mais sofre, tudo mais claro Já não há volta, já não importa, já só existe em nenhum lado Mas ficou tudo, tudo mais perto, tudo mais forte, tudo mais claro Já vem sem voltas à procura do teu cheiro Mas não há rastro Já não voamos, isto não é o que eu quero Quando voltarmos, será outro sabor Outra vontade, faz hoje um ano Esquecemos planos, passamos futuros ao largo E se não volta, já foi embora, já só existe em nenhum lado E ficou tudo, tudo mais certo, tudo mais sorte, tudo mais claro Não, já não volta, já não importa, já só existe em algum lado Mas fica tudo, tudo mais perto, tudo mais forte, tudo mais claro 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 Obrigado.